eu fala galera Microsoft na área mas nos trazendo para vocês mais um jogo maneirão aqui no Roblox o nome desse jogo aqui é o roanac roanoke roanoke VA foi o 7xld que mandou para nós falou Mike o melhor jogo de Roblox é o roanac VA vai ver joga e vê se tu gosta e a gente tá mostrando aqui para vocês vocês veem se gosta também o gráfico mano é muito bonito a galera dos cantar aí comigo aí com miatinha faiando né o escândalo vem com defeito se liga só mano nos carros que tem aqui olha essa Porsche 911 2021 que coisa linda mano puxa o zoom para mim aqui editor obrigado o negócio é o seguinte deixa o joinha mano apoia a série de Roblox que eu sei que vocês estão gostando tem vídeo aí com 50 70 mil visual muito obrigado a todos vocês beleza mas deixa o joinha mano e comenta aqui também o seu jogo que a gente pode estar ganhando salve aí vocês podem estar ganhando salve igual o 7xld beleza o jogo que você achar maneira aí manda para nós e quem sabe o próximo vídeo pode ser o seu show de bola olha só para você ver o real cat mano bonitão olha esse cacete tá bonito os carros aqui olha mano olha o r8 do cara dando backfire aqui você viu ó ó que isso olha isso esse cacete olha olha que isso olha tá bonito hein faz o seu agora vai lá ah meu deus do céu que vergonha esse cacete que vergonha esse cacete você viu você viu o real cat eu sei que você é apaixonado com real cat aí ó Tá maneiro, hein Tá maneiro, hein, tá maneiro Tá maneiro, vamos comprar um carro? Vou lá comprar meu carro Eu tenho 18k e 500, você tem quanto aí, SKC? Eu tenho 18k e 500 Ah, então tá todo mundo aberto Olha, mano, se liga no Mustangão aqui, se liga no Mustangão aqui, SKC Olha os carros que tem aqui, mano Se liga aí, se liga aí, chega aí, chega aqui Aqui, vem cá, vem cá, vem cá Olha esse Mustang aqui, mano, Shelbyzão GT500, olha Coisa linda, hein Mano, mas tá num gráfico bonito isso aqui Se eu tirar Também que o povo acha que é foda, SKC, sério? É Caramba, hein Olha, rapaz, nossa, pera aí que eu vou tirar uma tamba aqui Vamos lá, vamos lá, vamos comprar o carangão Já sabe qual carangão que você vai comprar? Tô, tô em dúvida aqui, tô em dúvida Eu acho que eu vou comprar, eu acho que eu vou de Trueno, hein Eu acho que eu vou de Trueno Eu vi, eu vi esse Trueno aí Eu vou de Trueno, hein, vou botar branquinho Tem um Civiczinho aqui, maneiro Tem? Ó, vou de Trueno Vou de Trueno, vou de Trueno Já comprei, quero nem saber, poucas Compreu Trueneira Deixa eu ver aqui onde é que Spawn é aqui, né Criar Ó, dá pra vender o veículo, já achei maneirão Ó É, entrar Eita Eu entrei, entrei no banco de trás Eita, Microsoft Jogando o que não sabe Aí, eu tenho que configurar os controles aqui Assim que eu descobrir Assim que eu descobrir Como é que eu entro no carro Como é que eu Spawn no carro Eu vou entrar nele É um carrinho, mano É um carrinho Meu carro já está funcionando Peraí, deixa eu ligar ele Ó, rapaz Tô como? Tô como? Tô cheio de Cheio de pulga Mano Vou falar um negócio pra você É Tem como Tem um bagulho de desgaste de pneu, mano É Será que o pneu vai ficar no que? Careca? Sei não Mas é bem capaz, hein Nossa Servidorzinho Tá bonitinho, mano Tá redondinho Trabalhos O que que tem aqui? Galinha, bang Gás Então, eu queria ir corrida, velho Inferno de taco O que que é isso? Sangue do Jesus Eu ganho dinheiro por andar, será? Não sei Acho que ganho E aí? Vai, meu carro tá funcionando, mano Mas não liga Tá ligando, não? Ah, tem um botão do lado direito que liga, pô Um branco Do lado direito que liga Ó, alguém tá me chamando aqui no servidor Maico? Maico? Opa! Fala comigo, Diogo Daqui a pouco a gente troca e deve Tô tentando fazer o carro ligar aqui Ele foi Ô, nego Eu tô experimentando o jogo ainda Ah, agora funcionou 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 Andou, andou Andou Ô, cadê o Diogo? Diogão, foi mal Que eu tava tentando fazer o carro ligar Descobriu alguma coisa aí, Scan? Vai descobrindo, não Não, você só tá dando... Onde que nós turno? Descobri como é que canta o pneu, velho Ah, é, eu descobri também como é que canta o pneu O jogo é maneiro, velho É bonito Olha o carro Agora Ó, ó O mano Diogão ali, ó Jogando que sabe Deixa eu falar com ele aqui É nóis, Diogão É nóis, Diogão Aí, ó Mandei pra ele aqui Ó Tô testando o carro aí Tô testando Massa, meu carro morreu Deixa eu falar com ele Tem corrida Aqui? Ah, esse cara Eu sei onde ele é Ou é só trabalho? Falou que tem Onde que turno? Tá no DS? Entra aí E aí? É, depois de tudo configurado, rapaziada Eita, achei um bagulho azul aqui Depois de tudo configurado A manete configurada Diogabilidade é até bacana, né, SKC? A dirigibilidade é muito gostosinha Gostosinha Achei um bagulho Tem melhores, mas não é tão ruim esse aqui também, não Não, é aceitável Tá não aceitável Eu achei o gráfico daqui maneiro Nossa, o gráfico daqui é surreal Nossa, muito bonito mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui Ó, achei uma corrida Achei uma corrida Vem pra cá Vem pra cá Você viu pra onde é que eu tava vindo, SKC? Não Não sei nem quem é que você aqui no jogo Eu tava de trueno, pô Do seu lado aí, doido Não vi, não Pera aí, pera aí Deixa eu chegar aí É aqui, é aqui, será? Hã? É depois do céu É eu? Achou eu aí? Acho que sim Perdidos na night Esqueceram de me e o SKC Pera aí, tô chegando Não, não, fica parado aí, pô Deixa eu ver se é você aqui primeiro Eita, tá rolando tiro Parou? Tá rolando tiro ali, mano Tá rolando tiro Volta, volta Que nós estamos no rio Bora, volta Ah não É pipoco de carro? O que será que foi? É Hã? Acho que é Aqui, ó Vira aqui, vira aqui, SKC Ó, direita aqui, direita Isso Aqui, ó Aqui, aparentemente, é uma corrida Agora, cadê o Scan? Scan, vem cá Eu não sei, eu tô na questionária aqui, ó Aparentemente, aqui é uma corrida Ó, amigo Diogão aí, mano Ó, inscrito no canal aí Tamo junto, viu, Diogão Brigadão aí Ele falou que tem corrida Eu não sei como tornar, mano Mas nós vamos descobrir Entra aí, vamos jogar Vamos jogar, SKC Entra aí Vamos ver como é que é a corrida Esse pipoca é de moto, mano? Já não sei Acho que é tiro Você conseguiu entrar pra jogar aí, SKC? Deixa eu tentar aqui Juntar Ai Ai Precisa de mais um, ó, SKC Cadê tu, velho? Não sei onde é que vocês estão Ô, meu Deus do céu Vamos em busca do SKC, então Bora Bora atrás do SKC Bora atrás do SKC 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 falido Bora Vai lá pra concessionária Vamos buscar você aí Vamos lá Ó, fi Até que o Trelin tá esperto, hein Ó Mano, que gráfico, velho Você tá de miatinha aí, parado? Tô Pera aí que eu tô chegando Tô chegando O cara nem lá tá, velho Olha Ó o golfinho, mano Aqui, tô chegando Cheguei Chegou? Vem, vem cá Vem cá Aqui Pera aí Deixa eu dar uma ré aqui Opa Pera aí Deu bisinho aqui Aí, vem Ó os caras Os mano tá Vai bater um racha de motoca aí, ó É Aham, tá vendo? Mano, eu curti isso aqui, hein, velho Curti isso aqui Pera aí que eu Vamos lá Vamos lá Tá vindo aí? Tô vindo Certeza? Tô Aqui, ó Passei direto Aí, ó Aqui, ó Vem cá Aqui é uma corrida Vem cá Vamos bater a corrida Bater a corrida Partiu, entra aí Ah, preciso de mais um Ô, meu Deus do céu Ah Chama o Diogo Chama o Diogo Chama o Diogo Chama o Diogo Aí, chegou Aí, chegou Ótimo Aí, ó Mas ele tá com a H2R, né, velho? É, ali anda Pra quem não sabe É uma das motos mais rápidas do mundo Se não é A mais rápida do mundo Ah, olha, fi Aham Gostei da corrida, hein Eita, não joguei a primeira Aí sim, Microsoft Você também não, SKC Caramba, mano Eu tô fazendo a parada do que do trabalho Eu nem ouvi que tava Uai, e essa E esse miatinha aí Como é que é Tá Que isso, mano Miatinha que tá andando, velho É Eu tô a 100km por hora aqui Esse miata seu aí Tá 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 chunado Tá com motor alienígena, hein É Hã? Ele tá pegando 115 aí, né 115? O meu tá pegando 105, meu troeno Ah Troeno, velho, ruim Não Eu achei interessante, mano Que tem desgaste de pneu o jogo, velho Tem Será que Se o pneu acabar, troca o pneu? Oi? Será que quando o pneu acabar, troca o pneu ou não? É, bem capaz que sim, né Esse seria o certo Eu não sei nem que posição que eu tô Quantas voltas que é Esse jogo, será que é acesso, mano? Tá aí, ele acesse, será? Não sei Porque assim, é um jogo muito bonito, mãe Algo de errado não está certo E a física é boa também A física é boa Algo aceitável, né? Eu não sei nem onde posição eu tô Eu acho que você tá entendendo Vocês tão correndo já assim, hein, cara Ué, eu... Vem, 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 vem Ué, você saiu do... Da corrida? Não, não, eu tô... Eu tava tentando dar a volta ali pra tentar entender Sete voltas Sete voltas? É... Não disse pra eles perdem uma volta aí Hã? Como é que você sabe que são sete voltas? Tem do lado esquerdo mostrando... Aí acabou agora Ganhei cinco mil Eu não tô vendo não Ganhei três e trezentos e trinta e três Caramba Bem exato Olha o Dodge A1 aqui Mano, tá Agora onde é que nós tuna? Vamos caçar Eu acho que é o cenário Eu acho que é o cenário Vamos lá na concessionária Olha lá Vamos lá na concessionária Eu acho que eu já tenho dinheiro pra tornar isso aqui Espera aí, espera aí Uhum Mostra o Frei Quente, cara Que maneiro É... Aparece o Frei Quente? Aparece É porque eu... Ô mano, esse povo dando tiro aí Tá me assustando Hã? Cadê você? Aqui, ó Vem Saindo... Parte da Corrida Azul Isso Aqui, ó Vou acelerar que esse miatinho aí Tá do satanás, viu? As cacetas Olha o Civic aí, ó Hã? O Civic também tá andando Vamos ver se é aqui Aqui, não Lá na frente Ó, a delegacia aqui É isso mesmo? Ó, customize aqui, ó Ó Customize Tá escrito customize E agora Uai Olha Ahn Entendi Ou não Afinação Ah A altura Pneu Pneu de corrida Uai Nossa, o carro tá no chão, pai Como é que você fez? Não sei Só que ele aqui Foi o carro tá no chão, velho Ah, o meu agora foi pro chão também Tá Ó Afinação Mano, só dá pra customizar Só cor aqui, mano Não dá pra colocar body kit nenhum nem nada Ou e rebaixar E mudar Nossa, meu carro tá jogadão, filho Ó Peraí, deixa eu ver Jogadão pro chão lá fora Ó, o Civic agora tá com pneu de corrida Tá com pneu de corrida? O meu também? Agora tá Mas eu não... Tá Eu entendi isso aí Veículos O veículo tá aqui Tá Loja O que que tem em loja? Slot de veículo Game Pass Acessa a arma Ahn Não Não quero isso Mano, eu quero um lugar maneiro pra tonar o carro Será que não tem parte de tonagem nesse jogo ainda não? Parece que o jogo... Com Game Pass, eu acho Parece que o jogo ainda tá em fase de... De... Como é que fala? Desenvolvimento Desenvolvimento, mano Mas é um jogo bonito É um jogo maneiro Tem um Service Center aqui Eu não sei se... Será que é o lugar? Ah, deve ser aqui Deixa eu ver Eu acho que futuramente vai ser aqui, né? Hã? Não Eu acho que futuramente vai ser aqui Mano, esse jogo era pra ser muito pesado Descassi Vamos até o Rancho e você, então Bora Vem cá Eu, você e o Scam Vem cá Até o final da rodovia, beleza? Nossa, mano Aquela porta da menina ali tá esquisita É, tá pipocando É, tá pipocando Depopis e debembs de lá Tá com depopis e debembs de lá É, com depopis e debembs Vamos lá Preparados? Preparados Um Dois Três Eita Eita Poxa Indo embora Mano Pra mim eu fiquei muito pra trás aqui, velho Ah, o velho, mano Ah, tira meu turno não Eu achei que tinha tonagem Como botar um 2JZ Tá ligado? Até depois do túnel? Hã? É, 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 ó Até depois do túnel Vamos ver até onde é que nós vai aqui Nossa, bati na placa aqui Batinho Então quer dizer Olha o rouco aqui dentro do túnel, velho É, fica massa Olha, está estourado É, o Silvio que deu pau nesse minhato aí Pensei que tivesse tunado É, está tunado não Não tem carro nenhum tunado nosso aqui não, moço Pera aí, pera aí, pera aí Mano, imagina uma pipocolândia nesse túnel aqui, ô SKC Baneiro, hein Nó, curti Rapaziada, o que vocês acharam do jogo? Deixem aí nos comentários O jogo é bem bonito, por sinal Mas ainda está em fase de desenvolvimento, né? Caso vocês querem mais vídeo dele Tem mais algumas informações Eu percebi que tem trabalhos aqui, ó Ó, tem trabalhos Galinha, Bank, Cidadão Criminoso Vamos dar uma olhada Ah, aqui, ó Eu já entro direto Eu fui em Dunk Bucks Olha aí Dunk Bucks Dunk Bucks É, no trabalhozinho Na maletinha que tem aí do lado Será que eu ganho dinheiro, puta aqui? Puta baiá? Não sei Eu não curto muito servidor de RP, não Eu prefiro servidores de corrida Servidor de arrancada Mano, se vocês tiverem um servidor de arrancada maneiro Né, esse cara? Você manda pra nós Eu gosto demais Servidor de arrancada Eu acho que eu estou trabalhando no restaurante de frango Tá meio estranho isso aqui Tem, tem a estar de pizza aqui Eu estou no Dunk Bucks Café Dunk Bucks Café Tem até drive 2 Olha aí, eu estou ganhando dinheiro Eu acho Mas não tem como tu no outro carro Pra que eu vou ter dinheiro? Oi, pera aí Automotive Service Mano, achei um lugar aqui Automotive Service Opa Opa Pera aí Pera aí Que agora eu acho que eu descobri o bagulhete Pera aí Que agora Ô mano Esse negócio de eu estar tentando entrar no carro E do outro lado É Nossa Pera aí Será que é aqui? Eu estou no lixão aqui Ô meu Deus do céu É É, subi É mano Só subi Mas não deu em nada Não deu em nada É, rapaziada Eu vou ficando nessa nesse vídeo Espero que vocês gostem Deixa o like aí A gente tentou trazer Um mais um servidor pra vocês Se vocês querem outro servidor Não se esquece de deixar o joinha aí Comentar Tamo junto Valeu